Agora vou dar uma volta na praia, vamos ver se essa praia dá pra andar de bicicleta Antes de sair pra vender, deixa eu ver como que tá a pegada Pra não se matar sozinho, se matar, tipo Eu saio de sol quente e a praia vazia, cara Daí compensa mais vender no final da tarde, mudar as táticas Porque com a praia cheia Esses dias atrás eu fiz 200 reais A praia vazia, talvez não faz nada Ou talvez não, né? Eu vou beirar a praia aqui de Vazinho A Praia do Arco, Aruana E vou seguindo Então vamos ver a pegada, vamos ver se a maré tá baixa Não se dá pra andar na areia Daí eu vou voltar pra Kombi Vou pegar o moço, almoçar e sair na batalha E agora que eu encontrei esse peitoral aqui, pessoal Fica mais interessante Eu consigo fazer um steak mais interessante pra vocês Eu consigo mostrar algumas abordagens Alguma coisa assim, vamos lá, foco Aqui tá a praia Aqui a areia tá mais Mais dura, que fala, né? E não tá tão cheio não, hein? Olha aqui, tem um público mais ou menos Mas vamos ver as outras praias Vamos ver a pegada E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto